A partir de agora tem a banda mais dançante do Brasil Baladão de Motel ao vivo pra você curtir Pra você balançar e dançar, porque recordar é viver Vem no balanço, vem curtir, vem com a gente É Baladão de Motel Não venha me dizer que até agora trabalhou Pois eu não acredito, esse papo me cansou Porque só sexta-feira que você demora sim Será que você está saindo à toa por aí? Você não acredita É o quê? Mas eu vou lhe dizer Vai, espera, vai! Dia de pagamento É um tormento Cedo não posso sair Você tem que acreditar em mim É claro que eu acredito, meu amor Eu não vou lhe enganar Será? Fico contando nos dedos as horas De voltar pra lhe amar Pois cadê o seu batom? O enganchar e sair E o perfume que usou? Como o tempo sumiu E essa roupa amassada, suada O que será que ela viu? Pois cadê o seu batom? O enganchar e sair E o perfume que usou? Como o tempo sumiu E essa roupa amassada, suada O que será que ela viu? É por isso que eu digo É muitos solteiros apaixonados E muitos casados que sim Que se amam Vai, baladão! Vem pro mundo do balanço Isso é baladão de motel Chora não, bebê Chora não, bebê Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança só e o mar Guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Louvando estarei Ao lembrar que este amor Por um dia, um instante Foi rei Vem balançar! Vem pro baladão de motel! Vem vadiar, bebê! Isso é baladão de motel ao vivo! Toda vez que a gente se encontra com o olhar Você me chama pra vadiar Quando você passa e me provoca com o andar Você me quer pra vadiar O nosso caso já está chamando atenção Precisamos dar um tempo sufocando essa paixão Oh, 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 oh! Esse teu olhar Me mata, me sufoca Não consigo respirar Oh, oh, oh! Quero vadiar Fala em quem quiser que eu não ligo O cheiro do seu corpo Sinto em minha mão Meu coração Quer vadiar O fio do seu cabelo preso em meu musão Meu coração quer vadiar O nosso caso já está chamando a atenção Precisamos dar o tempo sufocando essa paixão Oh, esse teu olhar me mata, me sufoca Não consigo respirar Oh, quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo É show! É baladão! É baladão de motel! Eu tô gamado na americana Joga o solinho, papai! Ela é americana Da América do Sul Ela é americana Da América do Sul Eu amo uma americana Ela é bacana, linda pra chuchu Quando eu estou na pior Ela tá na melhor, ela me dá tudo Com ela não tem cara feia Tudo é limpeza, tudo está legal Com ela não tem dedo duro Nada de furo, ela é genial Gosta de uma maluquice Mais picaretice Mais picaretice Ela tem horror Gosto da americana Não me fala Não me fale dela Eu te peço por favor Vamos cantar! Tô gamado nela Vou me casar com ela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação É baladão! É baladão de motel! Vem, americana Vem pro papai Vem, que hoje eu tô querendo, hein! É baladão de motel Aqui é saudade da boa É saudade! Vai, vai mesmo, pode ir Já chega o que eu sofri Sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma Me fazendo sofrer Vai, 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 vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganhar Você ganhou de mim Vai, vai, vai Vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganhar Você ganhou de mim Esse é o maior baú de sucessos É baladão! Acreditei no seu amor Você me magoou Periu meu coração Doce paixão Doce paixão Desilusão O sonho terminou Você me enganou Vai, vai, vai Vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganhar Você ganhou de mim Vai, vai, vai Vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganhar Você ganhou de mim Isso é baladão de motel Vamos recordar, vamos viver Ah, essa vem pra machucar Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois me prendi na sua vida Muito mais do que eu te via Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tinha vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh, meu amado Porque brigamos Não posso mais viver Assim, sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu lhe amo Tanto Esse é pra recordar É baladão E pra quem gosta De tomar E pra quem gosta de tomar cana Vai tomar no balde Já use aquele perfume Pra me enfeitiçar Um avô nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz bem acesa E avise a tristeza Que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor, me espere Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Meu amor, me espere Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar E vem pra cima Batendo na palma da mão Quero ver Energia, energia Solta o balanço É baladão de motel É baladão de motel Rasga minha merdaleira É show Eu não me importo se você mudar Você já não consegue machucar Não tenho medo Não tenho medo desse teu olhar Enfeitiçado O jeito de gostar Você brincou com a minha vida Cansei Nem percebeu Nem percebeu que eu te queria Eu sei Eu te amei Eu juro que eu te amei Os meus sonhos te entreguei Você nem ligou Eu te amei Eu te amei Eu juro que eu te amei Os meus sonhos te entreguei Você nem ligou Eu te amei Eu juro que eu te amei Os meus sonhos te entreguei Você nem ligou Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu juro que eu te amei Os meus sonhos te entreguei Você nem ligou Pense aí numa banda Solta o baladão de motel Papai Eu quero é amar Chora não, bebê O teu amor Só me fez sofrer Por isso resolvi Não fico mais aqui Vou procurar Alguém que um dia Me faça feliz O teu amor Foi só ilusão Pensava que você Tivesse amor por mim Não foi assim Você só maltratou meu coração Vou embora Para nunca Mais voltar Só agora Resolvi Te abandonar Sem o teu amor Sei que vou sofrer É melhor sozinho Que juntinho de você Sem o teu amor Sei que vou sofrer É melhor sozinho Que juntinho de você Vem, vem, vem dançar É baladão de motel E vem chegando ele O mais conhecido O pistoleiro do amor Com o baladão de motel É show Sou pistoleiro Pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo Baleando a dor Sou pistoleiro Pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo Eu enfrento o perigo Baleando a dor Eu não tenho medo de nada Desafio a solidão Os perigos dessa estrada Não arranham meu coração Vou andando sem destino Em qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo Muito amor tenho pra dar É diferente É baladão de motel Ao vivo Mais uma do baú Apaixonado Essa é baladão Baladão de motel Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai viver Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Alô, playboy sada apaixonada O nome da banda é Baladão de motel Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer se solta você na minha vida Mais o que fazer se solta você na minha vida Mais o que fazer se solta você na minha vida O mundo de sucesso pra vocês Baladão de motel Sou um mandarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Sou um mandarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Onde a minha amada se escondeu Onde a minha amada se escondeu Já estou cansado desta solidão Será que meu amor já me esqueceu Ou ela tem outro no seu coração Sou um mandarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Sou um mandarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você e o resto é solidão Vem, faz um dia que passa E o telefone não tocou E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você e o resto é solidão É paixão É paixão, é amor demais É baladão de motel Solta o som Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Vem correndo por favor Se não, meu bem Se não, meu bem, eu vou chorar Volte, meu bem Volte, meu bem Volte, meu bem Vem com baladão Me ajuda, paixão, senão eu morro Oh, baladão apaixonado Oh, oh, iê, iê, sem você não viverei Volte logo, não suporto essa distância de você Oh, oh, iê, iê, sem você não viverei Todo o amor desse mundo, pra você eu entreguei Por isso peço que escreva uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Oh, oh, iê, iê, sem você não viverei Todo o amor desse mundo, pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Quanto mais amor, mais paixão É baladão, é baladão de motel, é diferente E tá todo mundo doidão nesse salão Curtindo baladão de motel Solta o sonho e vem pra cá Uhul Uhul Segura o suigão, bebê É baladão Chora não, bebê, que papai consola Eu danço forró, lambada, reggae, baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é embala, eu quero é mais balançar Estou no abom e vou botar pra quebrar Tô de corda toda pra lá de Bagdá Me dê a sua mão Não quero ver tristeza Não quero ver tristeza Meu bem, a noite é nossa Até o sol raiar Uhul Uhul Tô doidão Tô que tô no meio do salão Uhul Tô doidão Eu tô que tô curtindo o baladão De motel Vai! Joga o swing, vamos dançar Que tá bonito demais É baladão É baladão de motel Vamos envolver os corações apaixonados Ahá Uhul Não me deixe sem o seu amor Ahá Uhul Não me deixe sem o seu amor Muitas coisas eu fiz pra te fazer feliz Não me deixe sem o seu amor Mas agora você vem correndo e me diz Que vai me deixar sem o seu amor Sei que às vezes eu te deixo triste E às vezes posso ser cruel Mas no mundo eu sei que não existe Um amor, amor tão grande quanto o meu Ahá Uhul Não me deixe sem o seu amor Ahá Uhul Não me deixe sem o seu amor Ahá Onde andará você minha morena Vem curtir o baladão de motel Uhul Olha o balanço Onde andará você Como eu gostaria meu vizinho de te ver Onde andará você Venha logo se não tem saudade Eu vou morrer Será que você não tem dó de mim Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo se não tem saudade Eu vou morrer Onde andará você Como eu gostaria meu vizinho de te ver Onde andará você Venha logo se não tem saudade Eu vou morrer É um baú de sucessos É baladão de motel Alô garotinha linda Vem bailar Com baladão de motel Suíga vá Garotinha, garotinha Há muito tempo que estou de olho No teu sorriso Tipa, quero, tipa, quero, tipa, quero E não consigo ficar contigo Garotinha, garotinha Há muito tempo que estou de olho No teu sorriso Tipa, quero, tipa, quero, tipa, quero E não consigo ficar contigo Uma volta talvez pela praça Um bate-papo no portão da tua casa Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda Teu corpo me fascina e teu sorriso é lindo Garotinha linda Tu só me dá desprezo e eu te dou carinho Garotinha linda Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda Teu corpo me fascina e teu sorriso é lindo Garotinha linda Tu só me dá desprezo e eu te dou carinho Carinho, carinho, carinho Baladão de motel E é mais uma que o baladão faz com todo carinho e amor pra você Sempre espero por você Que não vem Nem eu mesmo sei porquê Mas um dia vai brilhar Outra noite vai chegar E você longe de mim Quando a gente se encontrou Eu pensei Nunca mais perder você Mas confesso, me enganei Você foi e eu fiquei Com você no coração Toda vez que eu acordar E na cama procurar O calor dos braços teus Novamente vou chorar Pois no quarto vai estar A lembrança de um adeus Toda vez que eu acordar E na cama procurar O calor dos braços teus Novamente vou chorar Pois no quarto vai estar A lembrança de um adeus O nome da banda é Baladão de motel Oh paixão Chegou o swingão que faltava Baladão de motel É diferente Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher E se por acaso me escolher Eu prometo te fazer Tudo o que você quiser Meu bem Garota Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Baladão de motel O mundo de sucessos E mesmo assim eu não tenho raiva de você Eu tenho é pena Baladão de motel O maior baú musical do momento Estou Quero que você sinta saudade Quero que você venha a sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que eu gostava de você Já cansei de lípide chorando Que você me desse o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou a de rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Baladão de motel Se chorar de besta Eu tô é sorrindo E vamos lançar coladinho Com baladão de motel É bom demais Eu não consigo esquecer de você Descendo muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recados também Já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo Não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Eu não consigo esquecer de você O nome da banda O nome da banda é Baladão de motel O nome da banda é Baladão de motel O nome da banda é Baladão de motel Porque a vida é Baladão de motel Porque a vida sem você não dá Assim, ó Eu tenho o amor maior do mundo Pra você quero entregar Eu não te esqueço um só segundo Venha correndo Meu benzinho me amar Oh, Sara Oh, Sara Nada me fará eu te deixar Sara Oh, Sara Porque a vida sem você não dá Acaba não, vida boa Que eu tô chegando pra estourar É Baladão É Baladão de motel Chora não, bebê Oi, mamãe Baladão de motel Ao vivo Diferente e organizado Eu não me sinto derrotado Por você ter me deixado Sem amor na solidão Você não presta é cão sem dono Teu amor é vagabundo Sem você é bom demais O teu sorriso é falsidade Teu olhar só tem maldade Deu pra agora perceber A gente vive aprendendo E na vida conhecendo Do jeito ruim que nem você Eu posso viver sem você Eu posso viver sem você Nem que você tenha coberta de ouro Eu não vou querer Eu posso viver sem você Eu posso viver sem você Nem que você tenha coberta de ouro Eu não vou querer Pode vir pintada a ouro Quero não, hein? Quando a esmola é grande demais O santo desconfia Tô fora Oh meu grande amor Nunca pensei Que fosse um dia de amar Sempre sonhei Reconquistar seu coração Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Você chegou Foi como a chuva de verão Que me levou No fogo quente da paixão Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Eu te amo tanto E até o vento Pode te dizer por que agora Sou feliz contigo Não darei motivos Pra você fugir de mim Meu grande amor Minha estrela é o teu céu Vem por favor Eu quero prova do teu mel Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Baladão de motel A banda que tá pirando todo mundo Chega pra cá Daniel Vem com a gente É baladão Eu sou o foneiro Puxa esse fole Vamos dançar coladinho Desde que te vi Fiquei pirado Perdidamente Apaixonado 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 No balançado No balançado No balançado gostoso Eu queria que meu coração Eu queria que meu coração fosse transparente Pra você ver e crer como eu te amo loucamente Eu queria que meu coração fosse transparente Pra você ver e crer como eu te amo loucamente Caminhando contra o vento Caminhando contra o vento Encontro o que precisar Vou fazer de tudo pra você acreditar Eu amo e você não sabe se sabe não crer Que eu amo uma pessoa e essa pessoa é você Eu amo e você não sabe se sabe não crer Eu amo e você não sabe se sabe não crer Que eu amo uma pessoa e essa pessoa é você Vem pro nosso mundo beber Você é baladão Baladão de motel Mais uma pra deixar todo mundo turbinado de paixão É baladão de motel Ei, traz o uísque, garçom e o Red Bull Que eu vou começar a derramar É nóis Por que você me chama de ladrão? Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo Essa sua ingratidão Por que não manda logo me prender Uma gaiola bem pertinho de você? Ai, pode fazer o que quiser Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Ai, pode fazer o que quiser Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Vem Me dê uma surra Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Só se for de amor Mesa e cadeira na calçada Churrasco na brasa Cerveja gelada Paredão estacionado Abre o som que chegou Baladão de motel Oh, minha nega princesa Vem curtir esse swing Baladão de motel Estou enamorando Uma negra princesa Fico alucinado De tanta beleza Estou enamorando Uma negra princesa Fico alucinado De tanta beleza Ai, ai, ai Essa negra linda Que me deixa louco E me consome Pouco a pouco Essa negra linda Que me deixa louco E me consome Pouco a pouco Copo na mão E uma negra linda Isso da festa É baladão de motel Vem, bebê Me prende em seus braços Eita, baladão de motel Que é diferente Oh, moça, me deixe solto Eu não nasci para ser pego Em alçafão Oh, moça, me deixe solto Só me prenda dentro do seu coração Oh, moça, me deixe solto Eu não nasci para ser pego em alçafão Oh, moça, me deixe solto Só me prenda dentro do seu coração Não queira ser minha gaiola O céu foi feito pra voar Nos meus dedos Não vou colocar a cola Quero agora os meus dedos Entre os seus Entrelaçar Está aberto Não é o mesmo que está junto Liberdade é estar preso Preso a ti e te amar Nos meus dedos Não vou colocar a cola Quero agora os meus dedos Entre os seus Entrelaçar Está aberto Não é o mesmo que está junto Liberdade é estar preso Preso a ti e te amar É o balançado gostoso do paladão de motel Ai papai é bom demais! E vamos dançar com o paladão de motel! Tum, 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 qual é a que só vive a me olhar? Eu aqui de pé, sem coragem de falar Será que você me quer? Diga logo por favor Seja lá o que Deus quiser Eu só quero teu amor Não dá pra esperar Estou louco por você Eu só quero te amar Meu amor é pra valer Se você me aceitar Uma coisa vou dizer Eu vou sempre te amar Nunca mais te esquecer Vem, 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 vem Eu já tô indo, amor Vem, 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 vem Eu já tô indo, amor Vem, 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 vem Eu já tô indo, amor Vem, 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 vem Eu já vou É diferente É baladão É baladão de motel Isso é baladão de motel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz tá aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Bandoleira Bandoleira Baredão topado Isso é baladão de motel Olha o swing Solta o volume Vem fazer, vem comigo, vem remexer Nesse ritmo acender No fogo me dá prazer Seu corpo sub e descer Dançando eu e você Já posso lhe ver Vem chegando o sensual Vem chegando o sensual Um swing especial Vou te mostrar Vou te conquistar Eu quero tudo com você Deixando a nossa emoção no ar E se você quiser viver E se você quiser viver esse lance comigo E se me perguntar se está tudo bem Eu lhe digo Isso é baladão Isso é baladão Isso é baladão 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 Bota o som do paredão topado Que chegou o baladão O calor penetrar Lamba te iluminar A canção nos levar No caminho do sol E o sol nos levar Pelas águas do mar Essas ondas dourar Um pedaço de nós O calor pra sentir Lamba te colorir Tua força sair Na certeza de ser Te poder dividir Te poder melhorar Lamba amor que chegou Um momento de amar Venha pra dançar Venha pra dançar Mexa sem parar Deixe o corpo lambar Deixe a hora passar Passar Venha pra dançar Dançar Mexa sem parar Deixe o corpo lambar Deixe a hora passar O nome desse balança Baladão de motel É o balanço do baladão de motel Sacode pra cima Mergulhar Mergulhar No azul piscina No mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Mergulhar Mergulhar No azul piscina No mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá E as jangadas E as jangadas partindo pra o mar Pra pescar Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Sebaladão Sebaladão Cebaladão Bainho Vem comigo Vem Quando ele chega Todo mundo Se agita Quando ele canta Todo mundo Cantar com ele E todo mundo Sabe quem é ele E todo mundo Sabe quem é ele Quando ele dança Todo mundo Dança com ele Quando ele fala Todo mundo Se liga nele Se liga nele E todo mundo Sabe quem é ele E todo mundo Sabe quem é ele E ele é o amor E ele é o amor Sebaladão Vem comigo No baú do baladão A saudade chega sem avisar É baladão de motel O teu olhar Me enfeitiçou Lindos momentos passamos amor Você desperdiçou Você desperdiçou Amor é tarde Já não dá mais Hoje sou eu que não quer Já te esqueci Não quero mais entender Eu preciso de você Não quero mais entender Eu não vivo sem você Meu amor Não insista mais Por favor Já te esqueci Não quero mais entender Eu preciso de você Não quero mais entender Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Meu amor Não insista mais Por favor Já te esqueci Vem viver um mundo de paixão É baladão de motel Pros corações apaixonados Sente o clima Seu amor vem pra mim De volta sim Gosto de te amar Você bem sabe o sabor Desse amor Que nasceu em mim Amor não deixe eu ficar Muito tempo sem Poder te abraçar Quero de novo olhar No seu olhar E te pedir Amor por favor não vá Não me deixe assim Quero pra sempre te amar Te fazer feliz Nunca vou te esquecer Tudo me lembra você Amor por favor não vá Amor por favor não vá Não me deixe assim Quero pra sempre te amar Te fazer feliz Nunca vou te esquecer Tudo me lembra você É baladão de motel É baladão de motel Mas mesmo assim eu te adoro Mas mesmo assim eu te adoro Cachorra As nádegas doendo As nádegas doendo É baladão de motel Volto a fim de ver de novo ao meu lado Estou precisando Assim eu vou poder dormir sossegado Tu me vigiando Se te chamo de meu bem Não dá Não te entenda Então vou te xingar Condenada, condenada Sua condenada Condenada, condenada Te amo, condenada Oh danada Eu quero só te namorar Já gastei minha saliva Cantei prosa Já fiz verso Pra fazer você voltar É Eu então me desespero Eu te xingo Mas te quero Sua condenada Oi Condenada, condenada Sua condenada Yeah Condenada, condenada Te amo, condenada Oh danada Eu quero só te namorar É baladão de motel É por isso que eu digo Amo o que você tem Antes que a vida lhe ensine Amar o que você perdeu Uh, 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 uh Eu fico cheia de amor, eu fico louca pra amar Eu já nem sei esconder, eu tremo só de te ver me olhar Mas finjo não ver você, eu finjo não te gostar E finjo não te gostar, eu não vou mais exigir Só quero estar ao seu lado, por que adianta eu viver assim Sem ter você perto de mim Sabado de motel, vamos recordar, vamos viver Porque saudade não mata, não, mas maltrata muito Mas finjo não te gostar Mas finjo não te gostar E vamos cantar o amor juntinho assim ó É muita paixão, é baladão de motel É muita emoção, os corações apaixonados Seu amor é meu, ninguém vai roubar Vou fazer de tudo pra não te perder Você trouxe a paz que eu precisava O amor divino eu encontrei Eu não pensava que um dia fosse ter Alguém assim que pudesse me entender Como todo sonho eu também sonhei Tudo foi bem-vindo, como eu não sei Hoje sou feliz, posso até dizer Pois eu tenho a vida que sempre quis É uma emoção que só eu posso sentir Pra poder dizer, eu amo amar você É o amor, é a vida Faz vibrar meu coração Outro mundo que eu pudesse conhecer Se você soubesse como eu fiquei Ao ouvir palavras com tanto amor Quero conservar esses nossos laços Em um só caminho até o céu É a razão pra que a gente possa então viver Toda vida unidos nesse amor Seu amor é meu, ninguém vai roubar Vou fazer de tudo pra não te perder Seu amor é meu, ninguém vai roubar Vou fazer de tudo pra não te perder Seu amor é meu, ninguém vai roubar Vou fazer de tudo pra não te perder É muita paixão, baladão de motel Tocando os corações, vem! Ai, como é bom, né? Bate na palma, na mão e vem com um baladão assim, ó! Uh! Você, de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas é vida me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas pra última hora Vale agora Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu te fiz Confesse, não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem, me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que me quer Bate na palma da mão E vem com um baladão É muita paixão Lembro com muita saudade Daquele bailinho Quando a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente ia mesmo É pra se abraçar Você com um laque no cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era subas Eu sempre querendo O seu beijo rouba E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile Na minha lambreta Ontem te ir pra casa Eu ia te levar Isso é baladão de motel Vem se apaixonar Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém No mundo Vamos viver a vida inteira Nessa noite E tentar aproveitar Cada segundo E não me diga Nada do que pensa Pense depois Seja feliz primeiro Invente um sonho Porque o mundo de mentira É mais bonito Do que o verdadeiro E veja em mim Só um desconhecido Quem sabe Até o seu amor perdido Eu quero ser O que você quiser Pra que saber Meu nome Saber do meu passado Eu sou igual A tantos Já amei E fui amado Pra que saber Meu nome Saber do meu passado Eu sou igual A tantos Fique do meu lado Seu baladão de motel A saudade Ela vem pra machucar Maltrata coração O amor É uma grande alegria Que acaba em tristeza É um jogo Marcado Onde a gente Não sabe Perder De repente O destino Que vem Pondo as cartas Na mesa Esse jogo Do amor Um dos dois Sempre tem Que sofrer Apostei tudo Em nós dois Sem pensar Em te perder O meu coração Era só você Apostei tudo Em nós dois Num momento De paixão Eu acreditei Numa ilusão Ah, fogo Que não quer passar Sinto o seu amor Me queimar Mas continuo Pensando em você Ah, jogo que não sei perder Sonho que me faz sofrer Mas eu faria isso tudo outra vez Só pra ter de novo você Tchau, tchau Tchau, tchau Meus amores Pois bom Enquanto durou Você é barrasal de motel Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau